O Diálogo e Lu Costello Em Costello O Político Versão Brasileira Herbert Richer E aí O Diálogo e Lu Costello Nada disso Eu não sei mais você diz a mesma coisa, você me impediu de brincar com ela Ah bem, você não deve brincar Essa garota me faz lembrar de uma coisa muito boa mesmo Por quê? Sábado quando a gente estava almoçando, você me falou alguma coisa sobre uma garota Isso não lhe interessa Eu acho que interessa sim Porque todas as vezes falo de uma garota como você, não se logo me faz mudar da vida Ah, você tem fixação em mulheres, é só o que sabe falar Garotas, garotas, garotas Comigo é diferente Eu gosto de amizade Homens, mulheres, pra mim são todos bons amigos Todos iguais Pra mim eles todos são iguais Tudo vai vir É claro Homens e mulheres, tudo é igual pra você, não é? É claro O que é que há? Experimente entrar no toalete das senhoras Você vai ter uma grande surpresa Ah, vamos embora, vai lá Andon Vê se para de me seguir Eu vou sair com terra essa noite Nada disso Nós vamos dizer com vou sair com terra essa noite Eu vou lavar a terra ao concerto Ei, espera aí uma coisa Isso aqui é conversa de homem Cá fora, vai O que você quer dizer com vou sair com terra? Eu é que vou sair com ela Não vai querer sair com você Sim, escute aqui Eu já disse essa conversa de homem Cai fora, garotas Só porque você está com a safada não quer dizer que é o dono deste lugar Eu posso tirar a safada, eu posso mesmo Pois eu vou lhe dizer uma coisa O que é que você vai dizer? Vamos deixar ela decidir de quem gosta Vamos assim Nós vamos pra junto da porta Você tem uma arma, né? Aí a gente... Tente aí! Não tem nada que escutar Fica aqui Mas vamos até a porta Eu digo que vou levá-la Você diz que vai levá-la Aí você diz, ela sai comigo Eu digo, não, é comigo E o que é que acontece? Bem, aí você atira duas vezes seguidas A gente finge de morto E vamos ver de quem ela gosta mais Eu provarei que é de mim que ela gosta É, eu não gosto muito da ideia Mas vamos lá Vamos lá Que negócio é esse? Eu que vou levar a terra Você está louco Eu é que vou sair com ela Eu vou sair com ela Porque ela gosta de mim Ela gosta muito mais de mim do que você Não é de você, não é de mim que ela gosta Não é de você Por que você acha que ela vai sair com você? Por que ela vai sair com você? Porque ela vai sair com mim que ela gosta de mim Não fale comigo desse jeito Não fale comigo desse jeito Não fale comigo desse jeito, Abos Eu tenho... Eu tenho revó Eu também tenho revó Eu vou atirar em você, Abos Então tome isto Eu também estou com a parte de mim Eu estou prendendo Um pretende É só que eu vou atirar em você Esperemos que não amigo